E aí, beleza? Demorei um pouco aí pra trazer, mas estamos aí, Viva Rabisco, uma criação do Voicemakers, o trailer aí, né, da animação aí que eles estão trazendo dessa história aí para nós. O link vai dar aí na descrição, bora pro vídeo. Ó, já vimos aqui que vai ser no Rio de Janeiro, né, a história. Vou mandar o papo. Eu te trouxe aqui em cima hoje por um motivo muito importante. Eu acho que você tá vendo muito Harry Potter, muito Castelo Rá-Tim-Bum. Ô, Chocão, ele não tá acreditando não, ó. Manda o papo pra ele. Viva Rabisco! Puta de sacanagem! Caralho! Eu tenho superpoder. Tipo Batman? Isso aí, tipo Batman. Não, não, porra, tipo Batman não, o Batman nem tem superpoder, pô, tá maluco? Mano, parece aquele episódio do Super Choque, só que o contrário. O meu superpoder é tocar o terror no sistema. Ô, fuzil, toca o terror. O quê? Achei que eu era o único. Socão! Fuzil! Aí um faz um desenho um socão e o outro desenho um fuzil. É fuzil contra soco. O cara vai no soco numa briga de porrada. Ou, isso aqui passaria tranquilamente na televisão brasileira, você, né? É, achei interessante. Vamos lá, um personagem tem o poder que dá vida à criação a um desenho. Os dois têm o poder de dar vida a um desenho. E esse desenho, ele é específico ou ele pode variar? Seria interessante se variasse, né? Se tivesse outros, por onde vai ter outros? Esses dois são só os primeiros. Então, um tem um fuzil ali na cabeça, no lugar da cabeça. O outro é o socão. O que será? Será que é porque ele dá o soco? É, os nomes estão bem interessantes. E vocês, o que vocês acharam? Vocês estão empolgados aí com essa história aí que tá vindo dessa animação do Voicemakers? Vamos lá, né? O link vai estar aí na descrição. Vamos lá pra ver este trailer aí. Claro, sem meus comentários, idiotas. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. Tchau.